Música 90 vs muita treta Muita treta começa Numa só voz Eu quero ver, eu quero ver Segue Muita treta vs 90 Vai ter 90 derrotas E essa vai ser a primeira Segura a surra, sua mente é burra Hoje eu vou te bater enquanto o diabo Sussurra Caralho, que voz, homem Com uma paz desse jeito, pra que microfone Me fala, olha só Sem malícia, já serve pra dar um quadro Te chamo de polícia Que mano é polícia o caralho Eu não sou polícia, eu nasci pra dar trabalho É isso Presta atenção, seu puto Minha rima vai quebrar a sua estrutura e a do viaduto Demorou, caralho Sério, eu sou seu fã do tanto que cê é zarro Aê, cê parece um espantalho No oposto, se ficar desempregado Vira bonecão do posto Aê, 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 aê Essa eu não deixo pra depois Falou que é meu fã Te dou o autógrafo depois Aê, então presta atenção E matando no momento 90 vacilão Cê tá ligado mano Autógrafo depois Mas não manja com a caneta Eu dou debaixo da perna e vale 2 É tipo 2x0, mano é foot Eu ganhei mais isso, nem cê Cê vacilão Quer dizer, o autógrafo ele vai no seu caixão Aê, porque meu rap é eterno Pra você vou dedicar uma letra Vai pros quintos dos infernos Aê, cê tá ligado sem esperança Até matou, mas não visitou velório Então eu voto pra vingança Otário, é lei é o fundamento Mas você não tem nem pouco desse conhecimento Então vai aos ventos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do morro 1x0, muita treta 90 1x0, muita treta 90 terminou Começa Os caras tá soltando o som lá Outro tá mal Aê, família geral não vai bem Uou, 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 uou É Tão demorou Gótico Vai te tomar no cu Que você não faz nada Em vez de batalhar Eu tomo catu Aê, então vai Aê, então vai Ah, 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 ah Não fala nada Não fala nada mano Tá doidão de oxe Cê veio batalhar Ou cê veio pra luta boxe Sabe que 90 é rasteiro Chamo na capoeira O jiu jitsu do brasileiro É isso maluco Olha só no medo louco Vem o luta boxe Vem tipo a copa Tapa no soco Aê, vai se fuder Tipo assim Luta boxe Tô esquivando desse seu verso ruim Uou Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do 90 Uou Muita treta Uou Muita treta Próxima parte Fala pro 90 aí